Futsal, a primeira equipe do ABC a entrar em quadra foi o Mauá e não teve sorte. O Santos venceu por 16 a 3. A gente não esperava ser tão fácil, mas o time deles é bom, bem trabalhado, só que a gente está num nível a mais, mas deu para ganhar e buscar o resultado. Mostra que vocês são favoritas ao título? Não, ainda tem muito jogo pela frente, a gente só tem que trabalhar mais para conseguir as vitórias. Liliana, o que faltou para o seu time hoje? O time do Santos é muito forte. Não, faltou goleira e faltou força de vontade da minha equipe, porque eu sei o potencial delas, eu sei o que elas sabem jogar e hoje elas não entraram em quadro. Simplesmente ficaram lá no alojamento e não vieram para o jogo. E a goleira contou muito, eu coloquei a menina de linha na fogueira, porque roubaram a documentação da goleira, aí não deu tempo para a gente correr atrás do comitê, mas amanhã a gente vai vir mais montadinho, vai vir mais tranquila. Como motivar as meninas a partir de agora? Conversar, né, conversar. Eu procuro não amedrontar, porque o meu time esse ano é muito novo, é uma base de 15, 16 anos, eu não tenho menina mais velha. As minhas mais velhas estouraram ano passado e tentar colocar um pouquinho de tranquilidade, mexer no psicológico e conversar bastante com elas. Porque tem que ter paciência, faltou maturidade, faltou experiência e aí vamos trabalhar para que isso aconteça ao longo do tempo aí.